Seu choro tanto é pra desabafar A grande mágoa que você deixou No meu coração No meu coração Quando você se foi De saudades eu chorei Lágrimas e tristeza Muito tempo eu derramei Lágrimas e tristeza Muito tempo eu derramei Lágrimas e tristeza Quando você se foi De saudades eu chorei Lágrimas e tristeza Muito tempo eu derramei Lágrimas e tristeza Muito tempo eu derramei Seu choro tanto é pra desabafar A grande mágoa que você deixou No meu coração 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 Obrigado.